Oi mãe, tudo bem, e aí como é que tá? Não, a gente tá bem também, normal. A Letícia também tá bem. Ah mãe, já falei, briga normal, todo relacionamento tem e tal, mas cê sabe, não gosto de ficar se trometendo não, esses negócios. Meu negócio é com a Letícia mesmo, Deus mandou ela fazer o que? Eu queria a loira. Aquela que cê me apresentou não é, hum... Ela te apresentou o que, Murilo? Tô falando com a minha mãe aqui, calma aí, mãe. Tô apresentando o que? Tô falando com a minha mãe aqui, calma aí. O que que ela te apresentou quando tá a gente... Não, nada, então mãe, não. Não gosto, ai, calma, minha mãe não, não, a minha mãe, calma. Não, então mãe, é, fazer o que? Mandou a morena, essa morena aqui, é, fazer o que? Prefiro loira. Você prefere o que? Você prefere o que? Deixa eu falar. Ai, é brincadeira. Palhaço.